Dia de ver os favoritos do mês, aquele vídeo que a gente adora. Último dia de VEDA, quem aí vai sentir saudade? Me conta! Já deixa seu like aqui, você vai sentir saudade do VEDA. Então no mês de abril a gente teve vídeo todos os dias e eu não poderia encerrar o VEDA de outra maneira que não fosse com os favoritos do mês. Os produtos que eu mais gostei de usar durante esse mês, separei aqui pra vocês. Eu adoro assistir vídeo de favoritos e agora eu tô tentando fazer todo mês certinho. Eu acho que no último vídeo de favoritos eu perguntei pra vocês se vocês preferiam que eu falasse os meus favoritos do mês, mesmo que alguns itens fossem repetidos, ou se vocês preferiam que eu pulasse os itens que fossem repetidos do mês anterior. Mas vocês disseram, não, pode repetir porque é bom a gente saber que por mais um mês aquele foi seu favorito. Então vamos lá! O que eu gosto de lembrar? Que os favoritos do mês não necessariamente são os favoritos da vida. Não é porque eu citei aquele corretivo aquele mês que ele passou a ser o meu favorito. Às vezes ele foi o meu favorito nesse mês. Usei muito durante o mês, foi o que eu mais usei, mas eu ainda tenho um outro que eu gosto mais. Se eu fosse escolher um pra vida seria aquele outro. Vou fazer um vídeo aqui no canal com os meus favoritos da vida. Se eu fosse eleger um item de cada categoria, quais seriam os meus favoritos, esse vídeo vai entrar em breve no canal. Mas hoje são os favoritos de abril, aqueles que eu mais usei, gostei e chega de conversa. Vamos embora! Vou começar com o skincare. Eu amei este hidratante da Neutrodina. Vocês vão ver no vídeo de rotina de cuidados. Ele é um hidratante bem levezinho, em textura gel, assim. Ele hidrata a pele, mas a pele absorve. Então ele é bem leve mesmo, sabe? Mas hidrata bem. Não é aquela aguinha que você passa e ainda sente necessidade de passar outro hidratante. Gostei muito deste hidratante. Aí, ainda em skincare, comecei a usar este ácido glicólico aqui com miacidamida, que é o Gli Care. Muito bom. Eu não sei, eu sinto que a textura da minha pele fica melhor. Ainda é cedo pra falar, mas tô gostando muito. Pros olhos, eu tô, ó, sachezinho, amostra grátis. Esse aqui é da Profuse Correct Color Clare Olhos. É um gel clareador. Eu não sei se é uma coincidência por eu estar dormindo mais ou melhor, não sei. Ou, de repente, eu tô me hidratando melhor. Aliás, hidrata-se. Eu não sei se é coincidência ou não, mas eu tenho sentido minhas olheiras mais claras. E eu estou usando este produto já há um tempinho. Então, pode ser que seja ele. De skincare, também tenho o esfoliante da Ruby Rose. Eu fiz vídeo ontem, né? Ontem aqui no canal. Foi o vídeo de ontem que eu mostrava os produtos de argila rosa da Ruby Rose. E o esfoliante... Eu tinha um esfoliante aqui da Nivea, mas era aqueles que você fica caçando as bolinhas pra fazer a esfoliação. Esse tem mais bolinhas. Então, favorito. Pra tirar a maquiagem, um produto que vocês podem ver que eu usei bastante. Foi a água micelar da Biang. Eu ganhei essa água micelar porque eu comprei... Quando eu comprei o primer da Biang, eu comprei uma promoção. Que comprava o Glow e o Estúdio e ganhava essa água micelar. E comecei a usar bem boa. Bem bacana essa água micelar. Ela é levinha, sabe? Você não... Você tira a maquiagem e você não fica melecadinha. Porque tem algumas que eu uso que depois eu sinto... Minha pele é melecadinha. Ela é bem boa. Primer. Permaneço com o favorito Glow Primer da Biang. Muito bom. Tem vídeo aqui no canal. A base do mês... É essa que, inclusive, estou usando hoje. É a base da Kiko Skin Tone. Ela é bem leve, bem líquida. Ela é... Ela é luminosa, mas não é aquele luminoso de brilho, sabe? Uma base que eu gosto muito, mas ultimamente eu tenho achado ela muito hidratante. É a da Candice Berenice, aqua hidratante. Eu já favoritei, inclusive, ela aqui. Porque ela é muito boa. Mas essa aqui, ela é luminosa, mas ela é um pouco mais sequinha, sabe? Então, eu estou gostando muito dessa base. Corretivo favorito, sem dúvida, é o da Visela. Vamos ter resenha. Eu quis usar ele por muito tempo, de várias formas. Para poder resenhar com segurança para vocês. Mas já adianto que foi o favorito do mês. Muito bom esse corretivo. Preciso favoritar aqui uma esponjinha que eu comprei recentemente. Gente, isso aqui não é novidade para ninguém, né? Esponjinha da Mari Saad. Está aí no mercado já há um tempo. Todo mundo falava que era boa, mas eu pensava. Eu tenho a minha da Real Techniques. Porque a minha esponja é da Real Techniques. Resumindo. Acho muito melhor a da Mari Ana Saad do que a da Real Techniques. De sobrancelha, permaneço com o favorito da Benefit. My Brow Pencil. Eu comprei um parecido da Kindice Berenice. Que eu gostei, mas eu comprei a cor... Achei muito escura. Então eu precisaria testar uma cor mais clara. Quem sabe ela vem desbancar esse aqui. E eu descobri que a Debalme tem um produto muito parecido com esse. Que eu quero testar. Porque é muito mais barato. Vamos ver. Aí, gente... Este bronzer foi o meu favorito do mês. Eu estou amando. É da Avon. Ó. Não desprezem essa espuminha, viu? Porque eu, pelo menos, sou muito desastrada. Já derrubei esse pote aqui umas três vezes no chão. Se não tivesse com a espuminha, acho que teria quebrado tudo. Ó. Pérolas. Tem um cheirinho de rosas. Um cheiro meio de vó. Mas eu acho uma delícia que eu sou meio bó, né? Muito gostoso. Estou adorando. Deixo uma cor super bonita. Também usei ele hoje. Blush favorito. É o da Dylos. Nude 14. Lindo. Ele tem um... Ele é um nude rosado. E ele tem uma leve cintilância. Muito lindo. Dylos. Estamos cheios de baratinho aqui, hein? Máscara de cílios favorita. Foi a 4D da Candice Berenice. Fiz resenha dela aqui no canal. Ela é muito boa. Carinha, mas muito boa. Eu não sou de usar pó, né? Vocês sabem disso. Mas um dia desses eu... Acho que foi um dia, inclusive, que eu usei a base da Candice Berenice Aquidratante. E eu sei lá se eu desacostumei com ela. Não sei. Sei que quis usar um pó. Aí abri minha gaveta. Tinha esse pó aqui. Que é o Translucente. Da Cat Von D. Eu ganhei num evento. Nunca tinha usado. Que eu não sou do pó ainda. Pó solto. Gente, eu sei que o pó é bom, viu? Ele é fininho, discreto. Muito bom. Iluminador. Voltei a ter como favorito o iluminador da Bruna Tavares. O Golden. Que é lindo. Ele tem um brilho champanhe, assim. Muito linda. Minha tampinha tá até quebrada. De tanto que eu uso e derrubo. Me conta aí nos comentários quem é desastrada e quem é extremamente cuidadosa com as coisas. Eu até sou cuidadosa com as minhas coisas. Mas eu sou desastrada. Eu derrubo as coisas. Eu derrubo. E de boca, gloss, BT Gloss Marina. Gente, esse gloss é muito lindo. Eu vou até passar ele aqui. É que eu tô com um batom, né? Eu tô com o Color Comfort nos lábios. Mas meio que já saiu. Vou passar o Marina por cima. Ele tem um tom meio... Não sei dizer. Primeiro que a textura do BT Gloss é muito boa. Ele é grossinho. Ai, ele é muito gostoso. O cheiro é muito bom. A cor é linda. Amo BT Gloss Marina. Como sempre, peço pra vocês aqui deixarem nos comentários qual foi o produto favorito pra vocês do mês de abril. Pode ser um só. Deixa nos comentários aquele produto que você fala Gente, esse mês, este produto foi maravilhoso. Fez a diferença. Deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, se você gosta de vídeos de favoritos, já deixa seu like. Não esquece, antes de fechar o vídeo, clica no gostei. Você vai me ajudar muito pro crescimento aqui do canal. Então, clica aí no gostei. Me acompanhe no Instagram por lá eu também. Ó, dica. No Instagram eu direto vou dando updates dos produtos. Mostro coisas que eu comprei. Testo produtos. Faço maquiagens. Então, me acompanhe por lá também. Deixo aqui minhas redes pra vocês. Se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito, se inscreva no canal. Aqui a gente tem vários vídeos nesse estilo de favoritos, de produtos, de resenhas. Então, se inscreva no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Que agora vamos voltar à rotina normal de vídeos terças, quintas e domingos, tá? É triste, mas pelo menos eu vou voltar a ter vida, gente. Porque eu não estava tendo vida. Eu estava só produzindo conteúdo, conteúdo, conteúdo. Agora eu vou poder voltar a fazer outras coisas. Ler. Eu parei de ler, gente. Porque não estava tanto tempo. Voltar a assistir série. Enfim. Então, voltamos agora com vídeos terças, quintas e domingos, 17 horas. Tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até mais.